Uma das coisas que fez uma grande diferença é eu entender o que era propósito e o que era missão. Muitas pessoas, às vezes por não conhecer, ou às vezes por não ser ensinado, acabam misturando isso. Eu, meu propósito é de treinar pessoas, é de desenvolver pessoas. Há muito tempo eu sei disso. Por quê? Eu ocupo o cargo de liderança desde 25 anos de idade, porque eu já ocupava o cargo de liderança. E eu entendi que eu gostava disso. Então, eu entendi que o meu propósito era desenvolver as pessoas, era de ajudar as pessoas a se tornarem melhores, não importa como. E eu entendi que a missão de vida é momentos. E não é uma coisa igual o propósito, é o que você nasceu para fazer. Você nasceu para fazer isso aqui, migão. É isso aqui que você veio para a terra. Agora, as missões, elas vão mudando conforme o tempo. Então, eu já cumpri a minha missão quando eu era líder de empresa, quando eu vi diretor. Quando eu decidi atuar no mundo do coaching já direto, em 2013, 100%, full time, eu falei assim, cara, quem que eu vou ajudar? Pô, eu já era executivo. Falei, vai ficar mais fácil eu falando com executivo, porque o papo vai ser mais tranquilo. Então, naquele momento, qual era a minha missão? Ajudar os executivos a liderarem melhor suas equipes. Teve um determinado tempo que, para mim, eu já tinha cumprido aquilo. E aí, eu mudei para o nível de supervisão. Aí, depois, mudou de novo. Aí, eu falei, cara, já está legal, as empresas me chamando, eu não estava afim de dar treinamento em empresa. E aí, fui atuar com psicólogos. E aí, atuei com psicólogos, foi quando eu entrei realmente no mundo online, vender notebook, curso online, coaching group, individual. E aí, depois, verifiquei que também não era aquilo que eu queria. Então, aquela missão se esgotou, teve o tempo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, às vezes, eu percebo muitos coaches, eles, atuando e ficam, mas qual nicho que eu vou atuar? Mas qual onde você... Cara, escolhe a porra do negócio e vai. Sabe por quê? Porque você vai testar, você dá a volta na pista. Não adianta ficar esperando. Cara, escolhe um. Você não precisa casar com esse negócio. Vai namorando. Entendeu? Então, por quê? Pega um que mais você gosta. Tudo dá certo no mundo do coaching. Todos os públicos dão certo. Cara, você pegar os Estados Unidos, eu estudo muito o mercado de lá, tem coach que você nem imagina do quê. Cara, tem coach que é só trabalho com relacionamento de cara que é milionário. O cara cobra 35 mil dólares para atender um cara que está se separando. Você imagina, tem coach que tem que pagar 35 mil dólares e não é que ele vai ajudar o cara depois que separou, ele vai fazer o cara ficar com a mulher ainda. É, o trabalho dele é fazer com que o cara fique com a mulher, não separe. Como é que o cara contrata ele? Porque quando esses caras são altamente mega milionários, tem muita coisa em jogo. Então, ele faz o cara, fica com a sua mulher, é mais barato do que se separar. E é isso que ele ajuda. Então, tem de tudo. Então, pega uma coisa que você gosta, que te deixa confortável, que o seu coração fala mais alto, e vai, e atua naquilo. O máximo que vai acontecer, não quero mais isso. Está bom, muda. Cara, eu fui de executivo para supervisor, depois para psicólogo, depois para pequeno empresário, e foi mudando. Só que cada uma dessas situações, eu ia aprendendo estratégia de como chegar nesse pessoal. Qual foi o meu maior desafio? De psicólogos. Eu não sou psicólogo. E aí, o que você acha que a primeira coisa que o psicólogo falava para mim? Você é psicólogo. Eu falava, não. Ah, mas, eu falei, cara, ainda bem que eu não sou, porque se eu fosse, talvez eu estaria na mesma situação que você. E eu não estou aqui para te ensinar a atender ninguém. Eu estou aqui para fazer você desenvolver a sua cabeça, entender que essa carreira, você tem um negócio, e quando você transforma essa mudança, você vai começar a ter outros comportamentos, outras atitudes, e aí a sua carreira vai melhorar. É isso que eu estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para te ajudar a atender ninguém, não. Nem posso fazer isso, não sou psicólogo. Então, você imagina, a maior objeção que eu tinha. Só que eu precisava entender do mundo deles. E aí This is how legends are made